Fala pessoal, tudo bom? Esse daqui é o Cable, separei aqui algumas imagens pra gente relembrar todas as versões dele E essa aqui é a versão do Fortnite do Cable, tá bom? Então a gente vai pegar esse personagem incrível que faz parte lá do X-Men e da X-Force E transformá-lo em estilo Kawaii, tá bom? Desenho mais simples, mais fácil, mas muito legal da gente fazer Então vamos lá, um círculo, um risquinho aqui embaixo, vou fazer um pouquinho maior, olha só, maior do que o tamanho do círculo dessa vez Porque ele é grandão e fortão, já puxo a primeira perninha aqui, a segunda perninha aqui Aqui o braço, já vou fazer um braço também pra cima, bem fortão E o segundo mais forte ainda, afinal, é um braço metálico, né? Depois a gente dá uma ajeitada aqui, vamos lá, começar por os detalhes Temos aqui a primeira ombreira A segunda ombreira Aqui temos um círculo pro cinto Com o X dentro lá de X-Men, tá? Dois risquinhos de cada lado fechando o cinto aqui E nesse cinto, vários retângulos, assim como aconteceu com o Deadpool Ele também usa todos esses aterrizes, esses acessórios assim no cinto Deixa eu ver, tem aqui atravessando assim, é um risco Cheio de munição, a gente puxa aqui vários risquinhos assim Representando ali as balas, né? As munições ali que ele usa Vamos ver o que é mais Depois do lado de cá, a gente puxa outro risquinho aqui Fecha aqui já com o peito, detalhe aqui do abdômen O braço metálico, né? Já vamos fazer assim, ó Os risquinhos Depois aqui dentro várias curvinhas, assim, vários risquinhos Representando ali o metal Assim como o Colossus, né? O Colossus é inteiro de metal, ele tem o braço só de metal Aqui, ele usa aquela luva, né? Então vamos fazer assim com os nossos dedinhos ali aparecendo Aqui na perna Normalmente eles usam essas coisas assim prendendo, umas faixas Depois já emenda na bota lá embaixo, bem grandona também Os risquinhos assim, ou a gente pode pintar mais escuro Aí uma bordinha aqui também de outra cor Vamos pra cabeça, né? Ele tem uma certa entrada assim Uma franjinha aqui, o cabelo todo pra trás Uma costeleta E o cabelo assim, todo pra trás Os olhos, né? Como ele é meio anti-herói Não é exatamente um herói nem um vilão Vamos fazer com o olho assim, meio bravo Em seguida as sobrancelhas com esse formato retangular Dá um toque bem legal pro desenho Dentro do olho, aquele risquinho Com dois tracinhos dentro E também dois círculos dentro Sendo o maior da esquerda e o menorzinho da direita Na boca, o outro olho é inteiro amarelo, tá? Então não precisa fazer nada não E um queixo bem quadradão As orelhas, tava esquecendo Vamos fazer E tá aí o nosso cable Primeiro rascunho a lápis E agora a gente vem contornando e melhorando Todo esse rascunho que a gente fez Normalmente eu começo a contornar pelo cabelo E pela cabeça, tá? Então vou seguir aqui contornando tudo E lembrando que o cable, né? Ele é um viajante do tempo Ele veio do futuro Pra salvar a humanidade De algo terrível que ia acontecer Que ia destruir todo o mundo lá pra frente Lembrando que ele é filho do Ciclope Do Ciclope com a Jean Grey Lá dos X-Men Então ele é filho dos heróis Digamos, de hoje E lá no futuro deu algo errado E ele volta para o passado Para tentar Corrigir Algum erro lá que aconteceu E essa é mais ou menos a trama lá do Deadpool 2, né? Lembrando que Deadpool 2 é um filme pra maiores Se você é adolescente Pode assistir lá o Era Uma Vez um Deadpool 1 Que era uma versão mais light Sem tantos palavrões Nem tantas violências Pro Deadpool Mas agora o Deadpool também foi pra Marvel, né? Foi pra Disney Disney comprou a Fox Que agora então é dona do Deadpool E no Deadpool 3 A gente deve ver um filme lá mais light Pra toda a família assistir Enquanto isso A gente se diverte Jogando tanto com o Deadpool Tanto com seus amigos Aqui o Cable A Dominó E a Psylocke No Fortnite, né? Essa equipe toda apareceu lá no Fortnite ultimamente Então Por isso também Eu tô desenhando aqui Além de ser personagens incríveis Estão presentes lá no Fortnite Que é um grande jogo também Bem divertido Vamos contornando Legal contornar com calma, tá, gente? Sem pressa Tira um tempinho legal aí pra desenhar Tanto pra relaxar Tanto pra exercitar aí A caneta sair desenhando cada vez melhor Aí Contornei tudo isso com uma caneta Relativamente média Mais pra grossa Agora vamos com uma mais fininha Fazendo uns detalhes aqui É Tô recebendo pedido aí De muita gente Pra vários desenhos, né? E vou atendendo assim Que for possível, tá bom? Temos lá uma listinha lá Com todos os pedidos E assim que vai É Sair dos desenhos assim Da frente da lista A gente vai Prejando com os novos aí Atendendo os desenhos Que vocês estão pedindo Tá bom? Ó, contornei tudo aqui Botou só o detalhezinho aqui Do X no cinto dele Prontinho Agora a gente pode Apagar Pra tirar as marquinhas de lápis Para por último Para por último A gente poder Colorir daqui a pouquinho Ó Limpa bem Apaga bem Tira toda a marquinha de lápis Tira os resquícios assim De borrachinha E agora sim A gente pode colorir Vou começar colorindo aqui A pele, tá? Vamos prestar bem atenção Aqui no local certo O bracinho A orelha E o rostinho dele Todo aqui Com esse tom de salmão Ele usa, né? A roupa E os acessórios Bem parecidos Com o do pai dele Com o ciclope Azul e amarelo Uma cor bem Uma cor e uma roupa Bem semelhante Passar o grafite assim Representando ali Uma certa barba Sombreado E agora a gente Parte pro amarelo O olho aqui é amarelo Eu tô usando o amarelo Bem escuro Tá um amarelo bem forte Esse acessório aqui Onde prende as balas Também é amarelo O cinto de utilidade Dele aqui também Assim como o do Batman Quem ainda descer, né? Também é amarelo E vários acessórios Ao longo de toda a roupa dele É amarelo Até a bota, né? Amarelo A ombreira Faltou contornar algumas coisinhas Vamos contornar aqui Essa bordinha Detalhe aqui na perna E aqui em cima E aqui em cima das balas Também E voltamos aqui Com o amarelo A outra Aqui Vamos partir agora Para o cinza O cabelo dele é meio branco Meio grisalho Então vamos fazer uns risquinhos Assim de cinza E o outro braço É inteirinho cinza Afinal é metálico, né? Mas eu vou deixar Umas marquinhas brancas Assim que dá um efeito Dá um toque bem legal Para o desenho E o que eu quero mais escuro Eu passo assim Uma outra vez De amarelo Aqui essa bordinha Mas se você ainda não curtiu Já curte o vídeo Já deixa o seu like De azul Aqui temos essa bordinha Da roupa aqui Dessa luvinha, né? Na verdade O peito aqui também De azul Assim como o resto Da roupa aqui Do outro lado Também é azul Legal fazer esse contorno Primeiro Aí depois Vim preenchendo Tá, gente? Aí Aqui também é azul Mais uma vez As luvas, né? Assim como a calça Aqui por baixo Também A gente vai pintar Com o mesmo tom De azul Aí Prontinho E a ombreira Aqui também E o detalhe De baixo Da outra Prontinho Aqui, ó Da bala Tava esquecendo Aí Agora sim Com o azul Mais escuro É só Alguns retoques Só Alguns Sombreados Se você achar Que precisa Tá bom? Vou fazer Algum sim Mas pouca coisa Faltou aqui A mãozinha Do salvão A outra Mãozinha É de cinza Afinal É metálica Sempre que ele Usa uma luva No braço Metálico Mas tudo bem Vermelho aqui O X O olho de marrom E daí A gente já Finaliza Aqui com a sombra De cinza Para combinar Com o cabelo A gente pode Fazer uns retoques Assim com Lápis de cor Para deixar Ainda mais Degrader E depois Por último A gente pinta O olho de preto Tá bom? Então a gente vai Ficando por aqui Muito obrigado Valeu pela companhia E a gente está de volta Em breve Com outros desenhos Pintando por aqui Não percam Tá bom? Um grande abraço E vejo vocês amanhã Tchau, tchau